Como foi essa experiência no palco, Maria Luísa? Nossa, a música de palco foi maravilhosa! Cheguei ali, cheguei no palco, depois falando com o público, olha gente, meus sonhos aqui no Rock in Rio, e quem diria, né, Laura Smith, foi tudo passando, parou tanta gente, tanta gente cantou hoje, foi lindo! Meia apaixonada para poder cantar! Próxima edição, palco mundo? Ah, eu acho que ainda estou novinha, prazo de edição, que usaram, palco sunset, palco mundo, eu ainda vou querer atender mais, aí a gente trabalha mais daqui alguns aninhos. E a TV, quando você volta, tem algum trabalho? A TV foi uma experiência maravilhosa, eu tenho saudade, mas o legal é que as coisas lá na empresa ficaram tranquilas, e... Ah, quem sabe, né, daqui a pouco não apareça uma novidade. Mas, por enquanto, focar no outro CD, segundo CD, que eu tenho que levar os dois, né? Não, eu sou só aqui, essa cantora, com muita gente, com muita música, eu quero que o mundo, eu preciso trabalhar! Tchau! E aí